Meu nome é Vicente Dardi, eu sou coordenador do curso de Relações Públicas e esta noite é uma noite especial, pois vamos debater o mercado profissional para a profissão de Relações Públicas. O nosso curso aqui no Centro Universitário das Américas Fã é um curso novo, nós já tivemos a primeira turma de formandos, então já com quatro anos de curso e estamos formando profissionais para o mercado, profissionais com habilidades e competências para poder desenvolver um excelente trabalho nas mais diversas áreas de atuação, seja também no primeiro setor, no segundo ou no terceiro setor, que também tem demandado muito de profissionais da área da comunicação e também de Relações Públicas. Essa é uma área em constantes transformações, a gente tem tratado aqui dentro da da Universidade, o papel do profissional de Relações Públicas para lidar com os diversos públicos de uma empresa, de uma organização. Todo esse relacionamento que o profissional deve realizar a partir do seu trabalho no dia a dia é fundamental para o crescimento, desenvolvimento e também posicionamento de uma marca no mercado de trabalho. E é esse o propósito do nosso curso de Relações Públicas aqui da Fã para que a gente possa, sempre com as novas demandas do mercado, com as novas tecnologias que vêm também transformar a área da comunicação e de Relações Públicas, a gente preparar o nosso profissional de Relações Públicas para trabalhar nas diversas áreas, como a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna, entre outras. Olá, meu nome é Andréa Nakani, eu sou Relações Públicas, sou jornalista formada e atualmente sou docente também do curso de Relações Públicas e outros de comunicação da Fã. É muito importante eventos como esse justamente para que a gente consiga debater com mais nitidez e clareza exatamente a importância das Relações Públicas na sociedade. A nossa profissão, apesar de já ser secular, ainda tem muitas incompreensões no mercado. Então, debates, diálogos como esse, só vem justamente gerar maior elucidação e até mesmo atração por tantas outras pessoas que nem imaginam a potencialidade e a grandeza que está relacionada à atividade de Relações Públicas. Tem muito campo de mercado, mas não com a nomenclatura Relações Públicas. E olha, vaidade todos nós temos. É claro que eu adoro quando me chamam de Relações Públicas. É claro que eu adoro dizer que eu tenho o número 3260 do Conselho de Relações Públicas da Segunda Região. Mas nem sempre é assim. E o que eu aprendi foi justamente que para ganhar esses espaços, não adianta simplesmente eu ter o diploma, a nomenclatura e o registro. Eu tenho que mostrar exatamente o que eu sou, o que eu represento, o que o meu trabalho pode agregar para aquele que quer comprar. É claro que quando a gente pensa em buscar uma oportunidade, é muito óbvio que a gente corra atrás dessa palavrinha que justamente entra no nosso DNA profissional. Só que ela não está por aí. A gente hoje tem a possibilidade de atuar em diversas outras nomenclaturas. E está tudo bem. Eu sou Fernanda de Almeida. Eu estou aqui representando o Conherpo em Segunda Região, São Paulo, Paraná, nesse debate promovido pela FAM, falando sobre os desafios no mercado do profissional de Relações Públicas. Bom, o que a gente pode falar desse mercado? As demandas de um profissional de comunicação, eles vão evoluindo conforme as demandas das empresas, o que elas precisam na área de comunicação. Então, isso evolui não só com relação à tecnologia, mas isso evolui principalmente com as práticas de comunicação que as pessoas vão mudando ao longo do tempo. E nós, como profissionais da área, precisamos acompanhar essas mudanças. Precisamos estar antenados com essas mudanças e precisamos estar constantemente adequando as nossas competências para poder atender as necessidades que as organizações possuem nos seus processos de comunicação. Então, esse é um debate muito importante. A gente tem que estar antenado, a gente tem que estar acompanhando e, nesse sentido, o Conherpo também tem o seu objetivo de entender o que as empresas estão buscando, de mostrar para as empresas quais são as competências do profissional de comunicação e, por que a nossa formação é uma formação que atende essas demandas, que é capaz de entregar para as organizações o que elas precisam em termos de ações de planejamento da sua comunicação. A visibilidade. A visibilidade. A visibilidade do profissional de relações públicas, a visibilidade da formação do profissional de relações públicas, o que que ela é diferente das demais formações. Repetindo, não é uma questão de ser mais ou menos, é uma questão de perspectivas diferentes de como que você entende o processo de comunicação. Então, a gente tem apostado bastante nisso. Olá, eu sou a Juliana Miller, atual presidente da Associação Desenvolvimento de Relações Públicas. E a entidade, que é a primeira criada no país em 1954, ela tem o objetivo de fomentar a profissão e a valorização do profissional. Então, a gente trabalha hoje para realmente trazer mais coisas para os profissionais, apesar dela estar recaminhando no processo. Até os anos 80, 90, a gente teve uma atuação mais forte. E hoje, a partir de 2014, a gente começou a reconstruir desde o lado do Rio Grande do Sul e agora expandindo para outras regiões. O mercado de relações públicas é relativamente considerável, principalmente depois da pandemia, porque a gente tem percebido que as empresas viram a necessidade de ter profissionais de comunicação, de fato, gabaritados e preparados para o mercado de trabalho. Não dá mais para fazer comunicação simplesmente por fazer um postzinho, por fazer só algum texto ou algum artigo. Então, ela precisa ser melhor elaborada, ela precisa ser melhor projetada e o mercado tem melhorado, sim, muito para a gente. E eu acredito realmente que as relações públicas podem e devem nortear a comunicação de todas as empresas. Se a gente não constrói as relações, a gente não consegue fazer nada. A gente não vai conseguir gerenciar uma crise, num evento, porque o teu fornecedor não apareceu no dia, e aí tem que ligar desesperado para ter um amigão, para fazer brigadeiro e cafezinho, porque não pode parar com o evento. Se tu não te relacionar bem com as pessoas, tu não vai ter um plano B na hora. E o Relações Públicas não sobrevive sem um plano B. A gente não consegue fazer um planejamento para dizer como uma empresa deve se comunicar se a gente não olha com o olhar da empresa e com o olhar do público da empresa. não é o que eu acho, é o que o público da empresa acha. E às vezes a gente tem isso, porque eu sou profissional de Relações Públicas, eu sou profissional de Comunicação Institucional, eu tirei o meu diploma para isso, né? Eu é que sei das coisas. Não, gente, a gente não sabe, a gente organiza, é diferente. Olá, eu sou o Rafael Navarro, eu sou formado em Relações Públicas pela USP, eu tenho mestrado, eu sou professor aqui da FAM e sou gerente de Comunicação do multinacional VEU. Sou um grande entusiasta do assunto e espero que a gente possa discutir várias coisas bacanas nesse encontro. O mercado profissional de Relações Públicas é extremamente desafiador porque ele requer habilidades que hoje a gente tem um soft skills que vão no sentido de ter muita sensibilidade, muita capacidade, uma capacidade fina de percepção de cenários. E esses cenários mesmo mudam com uma frequência muito grande. E justamente nessa habilidade que a gente encontra o grande desafio. como as pessoas conseguem ler pessoas, ler cenários, para formar as suas estratégias de comunicação. É um curso que não conhece desemprego. Da minha geração, não tem nenhum desempregado. Aliás, da minha geração que se formou, hoje a gente ocupa as principais cadeiras de liderança das empresas do Brasil. E se vocês jogarem certinho, daqui a 15 anos vai ser vocês também. E isso é muito legal deixar claro de início. Porque o mercado em si demanda muito do profissional a capacidade de solucionar problemas. Eu acho que a gente não tem muito o que ficar nessa de tentar ficar meio testemunha de Relações Públicas. Até um minutinho que a gente fala, não sei. O profissional no mercado é de pessoas que resolvam problemas. Até um minutinho que a gente encontra, não sei. Até um minutinho.